Música É isso aí galerinha, São Paulo Fraquedismo hoje domingão, estamos aqui E quem veio pra se jogar no avião foi o Jonas, fala meu brother, beleza? E aí, tranquilão? Preparado pra essa aventura? Sempre Conta aí pra gente onde surgiu a ideia de se jogar no avião Praia dela E aí, Thaís, a culpada aí E aí, vamos lá pra cima então se divertir? Já sabe como funciona, né? 12 mil pés de altura a mais de 200 km por hora em queda livre Vamos lá, preparado? Tica a mão aí, vamos ver se tá tranquilo mesmo Sei não, a gente tá tremendo um pouquinho aí Bora lá, mano E aí, pra cima então É nóis, bom salto pra gente, espero que eu peguei Valeu E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí, galera, tudo preparado? Tiquei com o avião, correndo a pista Pra voltar agora só de paraquedas, hein? Porque mudaram pra cima? É nóis, mano, eu vamo lá E aí Chegando agora 6 mil pés, sabe o que isso significa? Só na metade do capítulo Só na metade do capítulo Dá uma olhada aqui lá fora, ó Aquelas casinhas tudo pequenas lá Vai ficar menor ainda, beleza? Bora lá? Sim, vamos Próxima vez que eu ligar essa câmera Essa porta aqui vai tá aberta E aí, a gente vai tá se jogando desse avião, beleza? Vai lá, mano, mano E aí, bora pra cima da rua Valeu E aí, bora pra cima da rua 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 E aí, meu brother! Tranquilo? Doideira, né? Agora o céu não é mais o limite. Ah, isso aí. Curtiu a brincadeira? Recomenda pra galera? Recomendo. Fala pra gente. São Paulo paraquedismo, eu recomendo. Isso aí, fala pra gente. Qual foi a melhor parte de tudo? A melhor parte é a hora que saltou, mano. Doideira, né? Você não sabe o que está fazendo. A hora que salta, você sai de lá. Aquele vento, muito show, hein? É isso aí, galera. Esse aqui é o Jonas, PG. É nóis, galera. Faz igual, vem pra cá. São Paulo paraquedismo, valeu! É isso aí, galera. Eu sou o PG. Nós estamos aqui na São Paulo paraquedismo. Domingão, solzão. E essa galera se preparando pra saltar de paraquedismo. Esse aqui é meu amigo de aventura, né? Isso aí, tamo junto. Eu sei que a ideia foi tua ou foi dela? Arrastou fácil. É, foi cheiozinho. Aventura, aventura. É isso aí. Meu irmão, chegou a nossa hora. Quatro quilômetros de céu aperto. Pra gente jogar lá de cima, é 200 por hora. Vamos lá. É isso aí. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí É meu irmão, como é que foi aquela emoção na porta lá? Foi top hein? A melhor parte, a melhor parte na porta A hora que abre paraquedas também E o impacto E controlar o paraquedas também É isso aí meu irmão Obrigado